Música Durante 13 dias, o Parlamento Municipal de Santa Maria esteve a cargo do Vice-Presidente Paulo Ricardo Pedroso, que assumiu o cargo devido ao afastamento legal do Presidente Coronel Vargas. Hoje, o Presidente Coronel Vargas reassumiu o cargo do Parlamento Municipal. Agora, vamos conversar com o vereador Paulo Ricardo, para ele nos contar um pouco mais como foi essa experiência de 13 dias à frente do Parlamento Municipal. Tudo bem, vereador? Vereador, como é que foi essa experiência? O que o senhor considerou assim de mais difícil? O senhor que é um vereador de primeiro mandato, né? E já, logo em seguida, assumindo uma responsabilidade tão grande como essa, que é chefiar o Parlamento Municipal. Matheus Azevedo, primeiro, é um prazer conversar contigo. A nossa TV Câmara sempre é atuante. Para os nossos telespectadores, para mim foi um prazer esses 13 dias. Nós tivemos aí a questão do surto de Covid, como já é popularmente conhecido por todos, que nos deu a oportunidade de agirmos dentro dos quadros e da importância que nós temos da Câmara de Vereadores. Quando eu falo em quadros, eu classifico os vereadores, os CCs, servidores, como todos, um grande quadro de uma grande casa, que precisa, obviamente, estar em harmonia para que a gente possa desenvolver o nosso trabalho. Mas, Matheus, a gente procurou trabalhar de uma forma que desse segurança a todos para a gente poder hoje estarmos aqui, novamente, recomeçando o trabalho na Câmara de Vereadores com toda a força. Foi feito uma, como o senhor já tocou nesse assunto, a Câmara ficou durante três dias em home office, todos os servidores e vereadores, enfim, a Câmara ficou fechada por uma sanitização. Essa sanitização foi a contento e hoje o senhor diria que o ambiente está seguro para os servidores e para quem frequenta a Câmara, vereador? Matheus, sabe que essa é uma questão bastante ampla e difícil de responder na acepção da palavra. Exatamente porque nós sabemos que o Covid é um mal que acontece no mundo inteiro. Nós temos aí novas cepas, há uma variante, a gente nunca pode dizer 100%. Mas foi feita uma sanitização quando o Coronel Vargas estava na presidência, comigo uma desinfecção e sanitização, fizemos as duas para poder redobrar os cuidados e nós ficamos sabendo agora há pouco, quando entregamos o cargo, que nessa sexta-feira teremos mais uma sanitização. Portanto, a Câmara está tomando todos os devidos cuidados para que nós possamos dar aos servidores, cc e vereadores as devidas condições para desenvolver esse trabalho tão necessário para a comunidade. Está certo, vereador. Muito obrigado, viu? E sucesso aí no seu mandato. Matheus, obrigado. Obrigado a você que é a nossa internauta, a você que também é nosso telespectador, a você que está sempre aqui junto à TV Câmara e nós desejamos um grande sucesso para todos os 21 vereadores neste 2021. E eu sempre digo, Matheus, são 21 vereadores, mas tem muita gente envolvida em torno de cada um. Nós passamos de 100 cabeças pensantes nessa Câmara de Vereadores, o que faz com que nós sejamos realmente uma comunidade. É importante que essa comunidade esteja bem e é importante que essa comunidade possa levar o seu trabalho para você, nosso telespectador, para o internauta, enfim, na TV Câmara, para todos aqueles que recebem a notícia, a informação, mas que também querem receber os benefícios de um bom trabalho da Câmara de Vereadores. Obrigado, sucesso a vocês, sucesso a você, a nossa TV Câmara é sempre forte. Muito obrigado, vereador. Então é isso, siga acompanhando o canal aberto 18.2 e as nossas redes sociais. Ali, nesses canais, você vai ter todas as informações do que acontece no Parlamento Municipal de Santa Maria. TV Câmara, a tela da cidadania. TV Câmara, a tela da cidadania.